Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Estamos aqui às margens da BR-116, chegada de Salgueiro. A chante movimentada nessa BR-116 era que sai lá de Fortaleza e vai até o Rio Grande do Sul. Então é uma das maiores BRs, uma das BRs mais importantes do Brasil, com certeza. A BR-116 que passa aqui pela nossa cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Esse sentido aqui, que eu estou mostrando agora, vai sentido Cabo Boa, sentido ao estado da Bahia. Aqui direto, vai para Petrolina também, nesse sentido. A cidade de Petrolina pega aqui esse sentido. Então é isso, Cabo Joás TV Vaqueira, direto aqui de Salgueiro. Vou aproveitar e mandar um abraço aí para nossos parceiros. O LAZAC, o melhor laboratório do Sertão Central de Pernambuco. Um abraço a doutor Leonardo e a todos do LAZAC, que fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio. Tem em toda a região. E também mando um abraço para o pessoal lá do Essencial Supermercado. Um abraço a Elton e a todos do Supermercado Essencial. Aqui na cidade de Salgueiro, bem lá no Salgueiro Shopping tem o Essencial Supermercado. Promoção todo dia, preço baixo. Então a gente manda aquele abraço aí ao pessoal do Essencial Supermercado, lá no Salgueiro Shopping. Então é isso gente, Cabo Joás TV Vaqueira, direto de Salgueiro, Pernambuco, BR116. Aquele abraço.